OUFALTOS Oi ei ai pessoal aqui é o matines para mais um vídeo Bem pessoal no vídeo de hoje vou vos trazer aqui Minecraft Pois é pessoal não sei se hoje vai ser o ultimo video Se ainda vai haver mais um video não sei Mas quando a gente acaba o video de hoje eu já vos digo o que é que vai acontecer. Mas bora, bora lá então, aqui, vamos para o QuackCraft, porque temos QuackCraft, Vampires e Crazy Walls para jogar. Portanto, vamos aqui ao QuackCraft ver como é que é isto, quack, 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 quack. Isto é o que, o que é que se faz aqui, então 4 de 8, ok, nice, 5 de 8, bem, vai começar, aqui nada, 8 de 8, ok, isto é bem da grande meu, ah, isto é a calcina da matar os gachos, ah, é, é andar a matar os gachos, né. É, 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 é andar a matar os gachos, né. Ei, eu morri! O que? Ei, eu morri outra vez! O que? Ah, ela já matou um primário! Ah, eu matou-me, zé! Oh, e outra vez! Já foste! Ei, já acabou! What the fuck is going on? Tranquilo, GG, é GG, é GG, pronto. Está-se bem. Bem, bora lá para o next. Vamos para o próximo. Acho que era o Vampire, acho eu. Se não estou em erro. Vampire Z! Bora lá, zé! Vampire Z! Vou-me transformar em Vampire agora. Ui, Vampires! Bora lá aqui aos Vampires. Ui, Jesus! Vampire! Tem que esconder os Vampires. Outro! Temos que esconder os Vampires. Tem que esconder os Vampires. Tem que procurar os Vampires. Tem que esperar os Vampires, Liberar os Vampires! oi oi oi, que é isto pra?! oi 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 aoooo Jesus a sério? eu gosto de o vampiro O que é que tu meteste aqui? O que é que tu meteste? O que é que tu meteste? Vá para lá O que é que tu meteste? O que é que a bolsa está toda amarrada? Ah! Fonex isto meu! Que é esta merda de jogo! Oh Jesus Christ! Vamos embora pessoal! Vamos aqui para o próximo jogo né? Que é ali o Crazy Walls! Bora para o Crazy Walls! Basa lá! É fixo o Loki! Esperar um bocadinho né? Até que isto fique cheio! Bora lá! Bora lá meu! Faltam-me 3! Exatamente! Assim é que eu gosto! Vamos embora pessoal! Vamos aos Lokis! Acho que vou tirar o Lokis, Lokis! É isso meu Atenas! É isso mesmo! Bora! 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 Temos aqui isto! Vamos lá para baixo! Vamos lá para baixo! Bora! Temos isto não era o Loki! Olha! Olha! Que um chest! É, lava! Não! É isso mesmo! Vamos lá para baixo que é, b exemplo, Mult 등,. Ob Glórianie! Mas quer isto é o Jornal da Cart Visual! Oolit, você vai colocar o Jornal da Piet family... Uma gorra teria aqui! Certo! Al Stunden! Olha! Marcos por quê? Vamos lá! Aqui não há nada, ou não? Oi, está ali um. E aqui? Não há nada aqui? Não. Bem, bora lá a superfície no instante. Agora bem, peraí. Tenho aqui o LuckyBlog3. Ok. Nice. Ah, baldado. E aqui? Um arco. Not bad, não está bom. Bem, bora lá então aqui. Hummm. Nice. Isto. Isto? Ah, foda-se. Merda para isto. Não. Mete aqui. Espada de Dima. Mete aqui. Pá, tenho que ver se arranjo para aqui mais coisas. Isto assim está muito fraco. Não é? Hum? Tem que ver se arranjo para aqui mais senos. Isto está muito fraco aqui. Fó, Onix. Está muito fraco. Não, isto está muito fraco. Não, isto está muito fraco. Está de jeito. Merda. O verde é isto. Ok, eu vou usar uma barraca. Vou fazer aqui uma barraca. Vou ficar protegido. Vou já estourar isto. Enchantamentos. Ah merda, não consigo encatar nada. Não consigo encarar nada. Não consigo encarar nada. Cabrão. 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 Oh que fácil Ai ai como que caiu ai, ai morri meu FONIX Foda nisso Já fui Psh Bem Barra live Barra lobby Porra Barra lobby Hummm Bem pessoal o que eu posso fazer Vai lá para trás Basicamente já jogamos tudo O que é isto? Tem um trampolim, curte! Tem um trampolim? Tem um trampolim? Lol Isto é merda pá O que é isto? 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 A Bíblia E aí 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 E aí